Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa e eu sou a Amanda. E hoje a gente tá aqui pra mostrar os livros que a gente já leu, né gente? É, alguns livros que a gente já leu e já tá lendo, vou mostrar, cada hora eu vou falar um livro e a Andressa vai falar no outro, né Andressa? Isso aí gente, mas fica até o final do vídeo que vai ter vários livros e várias indicações pra você ver. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e deixe seu comentário, viu pessoal? Olá pessoal, tudo bem? Olha só quem tá aqui também assistindo o vídeo, ó quietinho, que acabou de tomar banho, de chegar tá cheirosinho, no meu comportadinho, já lanchou. E ele vai participar, ouvindo tudinho do vídeo, o que vocês vão tá falando? Bom, então quer dizer que você vai falar um livro que você já leu, André, e a Amanda outro, né? Que são, já fica aí também uma indicação pra galerinha aí, né? Pros pessoal que assiste vocês, que curtem seus vídeos, né? Então bora lá gente, vou mostrar e compartilhar um pouquinho dos livros que vocês leram, né? Aí a Andressa vai mostrando um e eu vou mostrando o outro, Mariana. Ótimo. Eu vou começar com os meus gibis, gente. Tem muitos gibis da Mônica, da Magali, gente, do Cascão, tem todos, de toda a turminha aqui. Ó, esses daqui são os mais recentezinhos, olha aqui só. Esse aqui imitaram a casa de papel, gente, é muito legal. E esses daqui já são os mais velhinhos, que uns tá até sem capa. Olha só. Você leu todos, né? Nossa, eu acho que não tem quem na vida não leu um gibizinho da turma da Mônica, né, Adriana? Deve ter mais uns perdido aqui pela minha casa, gente. Mas eu já li todos esses daqui que eu tenho, que eu amo a Mônica, gente. Ah, e essa daí, essa história aí? Essa aqui, gente, foi do lanche do McDonald's, tá até a caixinha dele aqui. Que vocês ganharam, né, de brinde. Sim. E tá, gente, vem duas historinhas. Ó, tem aqui, né, uma da Tina, também é da turma da Mônica. E aqui, virando o livro e virando a capa, tem outro da Magali. Tem também aquele outro que você não achou, Adriana, que você ama, que é a hora favorita qualquer. Gente, eu leio sempre, gente, esse livro. Eu amo, eu amo ele. Qual é o horário favorito do seu dia, né, Adriana? Sim, a hora favorita do dia. Agora, mostra aí a sua, Amanda. Eu vou começar aqui, eu tenho essa aqui mais. Ó, tem essa aqui, alguns dos que eu tô lendo, que eu já li. Eu vou começar com o daqui, que é a Bíblia em ação. Eu venho em 2019, mas eu ainda não tô lendo tanto, ó. É, gente. Aqui é muito legal, tem as ilustrações da luz. Nossa, pro pessoal, abre aí, minha linda. Que é uma maneira, assim, bem diferenciada de ler, né? Você lê a Bíblia. É muito legal. É igual o Chibi. Mas de uma forma ilustrativa interessante, né, Amandinha? Sim, ó. Pro pessoal, vai dar sua idade. Do início. É muito legal que tem todas as... Não é... Tem todos, vai até Apocalipse. Olha, tem aqui as histórias, tudo legal. É igual a Bíblia, só que em quadrinhos. Sim, tô lendo as ilustrações, ó. E eu tô... Fica bem mais interessante, né, Amanda? Pra vocês, adolescentes aí, estarem lendo, acompanhando, né? Fica a dica aí, pessoal. Bíblia em ação, ó. Uma ótima dica aí pra vocês, adolescentes. E, gente, às vezes a Amanda até lê pelo menos um pouco da história pra mim. Eu sempre leio assim de noite, às vezes antes de dormir, quando tô com muito sono. E eu fico lendo. Mas você fica... Tá marcado ali a página que você parou, né? Tá marcado, ó. Tô já na metade. O livro é ele grandão, ó. É. Tem bastante, né, Amandinha? Aí você vai chegando lá, pouco a pouco. É, chegando lá. Né? E você, Andressinha? Passa pra nós. O próximo é esse aqui. 365 Piadas, Curiosidades e Adivinas. Esse eu amo. Gente, é muito top esse livrinho. O meu vô, eu tinha outro desse, só que ele era verdinho e tinha outras histórias. Meu vô, ele leu, quando ele veio aqui, ele leu, acho que mais de duas vezes esse livro. E ele ria muito, gente. E aí eu acabei dando pra ele, né, gente? Ele leu tanto e ele leu mais que eu. E aqui, tem, tá falando várias coisinhas aqui. E também, aqui, ó, tem de bicho, escola, espaites, comida, família. Isso é um passatempo com a família, uma distração bem legal, bacana, né, Drey? Sim, gente. Ó, vou até contar aqui umas pra vocês. Conta uma pra nós, aquela última que você leu pra gente lá. O que o lápis disse para o papel? Vocês sabem? Hum, Drey. Mas antes de ver, gente, deixa aqui no comentário o que você acha que ele disse. Você está me desapontando. É muito legal esse livro, gente. Eu amo. Super dica, mas isso mesmo. E a outra dica? Agora, ó, é o mangá de The Rocks Neverland que a gente assistiu. Primeiro, eu comecei assistindo a série aqui na Netflix, a primeira e segunda temporada que encerrou. Ah, Dio, eu só tenho esses quatro de bis até agora. Eu ganhei em 2021 ainda, ó. Mas eu já li eles todos mais de duas, três vezes, ó. E acabou a temporada, filha, as séries deles? Assim, já encerrou a temporada e tal, ó. Mas os mangás também acabaram, lá pelo capítulo 20, mangá 24. Então esses são os únicos ou tem mais do que esses? Não, tem mais. Tem a história deles saindo do orfanato, que eles estão no orfanato, mas só que não sabe que eles vão morrer. Não vamos dar histórias. Eu que digo da história dessa série, quando assistiram. As crianças nunca voltam, quando... Nunca me deram sinais. Então eles tentam descobrir o que é por trás desse orfanato. Porque as crianças, quando saem de lá, quando saem, nunca falaram nada, nunca mandaram cartas. Então são crianças que estão em orfanato, filha. É sobre isso que a série fala, né? E o livro também, que é tirado dele. Mas eu que digo, hein? Porque eu já vi vocês assistindo e elas eram apaixonadas em assistir. E outra que chorou horrores. E a Andressinha com ela junto. Porque a Amanda, né? Passou pra Andressa a vontade de assistir. Também teve o Demonsley. Acordavam cedinho antes de ir pra escola. Não, mas bem, quando o nosso transporte atrasou, a gente... Eu liguei porque saia, se não me engano, quinta. Mas eu achava que saia sexta. Daí eu fui e liguei e deixei ela tocando. Aí a gente tava assistindo. É, com os olhinhos vermelhos. Não, ainda não. A gente foi mais... Tem que mostrar o final. É. Mas tem do chorinho. Vai lá. O próximo é esse aqui. Essa sequência, né, Adriana? Que tem esses dois livrinhos aqui, que é o Mingo, gente. Pensa em um cachorrinho... Arteiro. Arteiro. Tem o Mingo e as Exposições de Cães. E o Mingo Faminho. Olha, esse livro aí é uma coleção, é uma continuação do outro, né? Sim. Que é muito a cara de vocês. Eu lembro quando vocês ganharam esse livro, né? A Amanda ainda era pequena. Tem um videozinho bem antigo lá pro pessoal que não assistiu ainda, né, pessoal? A gente convida vocês assistirem. As meninas ainda eram pequenas. A Amandinha tava contando a história do Mingo, né? Quando ele participou de um... Filho já antigo. Ele participou de um... Gente, ele é tão antigo, hein? Que olha só, tá até com esses negocinhos aqui. E vocês compraram, né? Porque vocês ganharam, na verdade. Vocês ganharam ele no Sebo, que é o lugar de livros usados, né? Da sua tia, não foi isso, Amandinha? Isso mesmo. Da tia? Que ótima tia que vocês ganharam, é? Tia Michelle. Tia Michelle, gente. Então, olha a cara do... Se eu não me engano, eu acho que é com a aquarela, né? É que eles pintaram. É, impresso e tal. É muito bonitinho, gente. É muito legal. É muito divertido, gente, esse livrinho. Muito bacana. Nós duas já lemos vários deles. O próprio que eu vou falar daqui também, da tia Michelle, é... Eu li quase 100% ele. Esse livro também já é antigo. Bem antigo. Ó, desde 2017. Que dá de ver depois, que é de 2017. É um livro antigo, mas que nunca sai, né, Amandinha? É um livro sobre história. Sobre história. Que minha tia, ela é professora de história, ó. Daí, ó, fala tudo sobre história, sobre... Sobre contos, né? Sobre comitos medievais. É, sobre contos reais e fictícios, né, Amandinha? Isso mesmo. Fala de filme, fala tudo de um pouco, ó. Quem é o espetáculo, ó. Tem todas aquelas interrogações, ó. Tipo, respondendo as perguntas que todo mundo faz, de onde surgiu os monstros, essas coisas. Se o congue é verdadeiro, se não é. Dos filmes. É, Amanda. Bom, gente, o próximo é o Pequeno Príncipe. Ah, quem nunca, né? Quem nunca leu, gente? Quem nunca leu esse livro? Assim, minha irmã, ela já leu, ela tinha outro, mas tipo, a gente perdeu ele. Aí, esses dias, ainda esse mês, meu pai, ele viu esse livro aqui e ele comprou pra mim, pra mim ler. E eu tô mais ou menos... Ah, acho que eu tô aqui. Ó, gente. Qual página? 22. Mas fala aí de um ponto interessante que você já leu nele. Que você gostou, tá gostando. Gente, é muito legal que, tipo, assim, eu não sei explicar muito bem sobre... Mas é uma história mundial. Mas é uma história mundial, gente. Mundialmente conhecida. Ó, tradução original de 1952. E também, pra todas as escolas, todas as escolas praticamente falam sobre o Pequeno Príncipe, igual, né, em 2021. A amiga já falou. Em 2021, foi até ter até uma prova do livro sobre o Pequeno Príncipe, até questionários, e foi bem legal. Eu não fiz essa prova, não fiz esse trabalho, porque ainda tava na época das aula online, não tinha nem voltado, e era difícil e tal, nem todo mundo fez, mas eram os questionários, mas foi, foi, deve ter sido interessante. Até teve até um filme que nós já assistíamos, Amanda, lembra, quando saiu ele? Gente, tem vários filmes diferentes e tal. Mas, tipo, a história, a história mesmo, é mais do livro, né, que é mais conhecido. E aí, o seu próximo livro, Amanda? O Diário de Anne Frank, também, que é uma história muito famosa, que eu conheci bastante. É muito boa e triste ao mesmo tempo, porque ela viveu na Segunda Guerra Mundial. É uma história real, né? Mostra pra gente aqui, Adriana. Eu li, ganhei ele ano passado, li ele ano passado, demorei um pouquinho pra ele ler, mas eu também li. Olha, tem várias páginas. Ó, tá aqui, tem um retrato falando sobre o diário que ela escreveu, que, pra quem não sabe, já tá falando que era Anne Frank. E ela contava aqui tudo sobre os dias, dificuldades, as alegrias, as felicidades que ela passava lá. E o último diário que ela escreveu, que foi... Já fala, né, gente. Conta sobre a família dela, né, sobre quando ela ficou reprindo, presa. Ela ficou mais de dois anos, mais de dois anos presa em um lugar separado lá no prédio. E, gente, tem até um filme lá da Anne Frank, na Netflix. Não, no prédio. É, no prédio. Nós já assistimos, né, Amandinha? Super recomendamos, procurem aí, gente. A história é bem ampla, né, pra quem já sabe da história, um pouquinho sobre a história, né, do holocausto, sobretudo quando aconteceu. Fica super dica pra vocês aí assistirem, né, e lerem esse livro. Super top, né, Amandinha? Qual que é o outro livrinho, Andressinha? O próximo livro é esse aqui. A menina que pensava que era feia. Gente, esse livrinho é muito legal. Você leu esse? Li! Li, a mamãe já leu pra vocês várias vezes. Olha, gente, ela, tipo, não queria mostrar o rosto dela, porque ela não sentia. Olha só, ela quis contida. Ela se sentia muito só, né? Na verdade, ela se achava feia, né, Andressa? E aí mostra o quanto ela era importante e significava tanto, né? Sim. Fica aí a dica pra vocês, ó, adquirirem esse livro, hein, pessoal? E aqui no final, ela aparece toda feliz, né, que apareceu... Qual que é a última página do livro? A última página? A última página que falava sobre... Se eu não me engano, é... Não, é essa aqui, ó. Deixa eu ver. É essa aqui. Quando ela entende que ela é muito linda. Olha lá, ó, pessoal, ó. Uma menina que brilhava, amava a vida, amava a si própria e era feliz. Muito feliz. No final das contas, ela descobriu o quanto ela era importante e era... Bonita. Feliz, porque ela era bonita. A beleza dela não estava só no exterior, né, Andressa? Estava dentro do coração dela, né? Sim. O próximo aqui, que... Eu vou contar uma história, porque esse tempo eu tô gostando muito de ler livro. Começou no final do ano passado, um pouco antes da... Da... Do Natal. A gente comprou... Eu nem queria comprar o livro exatamente. Minha mãe falou, olha, mano, não era esse livro que você falou e tal. Eu falei, mas eu... Tipo, deixa quieta. Aí que minha mãe decidiu comprar. É... É... É uma... Foi uma duologia, ó. É da Colin Hoover. É muito bom. Eu amo. Meu livro favorito. Que agora eu despertei pra mudar a leitura e agora eu tô querendo ler vários livros. Tenho vários livros pra ler e tô lendo um atualmente também, vou contar pra vocês. É... Foram dois livros, esse daqui é o mais recente, mas é assim que acaba e é assim que começa. É o contrário. Fala... É... Retrata por causa que ela viveu um relacionamento aí com um cara que espancou, é... É... Abusava dela, tipo, falava verbalmente. Era muito seu momento. Igual que tem muitos casais, é... Pessoas que não conseguem ligar. E aqui daí a gente tem o que que a gente entende que... Nossa, por que que ela não ligou pra denunciar ele? É que fala, porque... Sempre fala que vai mudar, que vai mudar, mas no final ela acabou mudando. Até que ela teve a filha, mas não acabou mudando. Nossa, essa história. Uma história e tanta, né? Sim, uma história muito boa. E é assim que começa. Ela tinha um... A namorada dela antigamente, quando ela tava na adolescência. Primeiro, pra quem quer ler o livro, primeiro começa com esse. É, e assim que acaba. E depois, essa aqui é a sequência. Sim, é assim que começa. Eu... Esqueci de falar, que eu terminei também em dois dias, segundo o livro. Nossa! Gente, no primeiro dia, a Amanda já tava na metade do livro. Sim, eu comprei numa quinta, cestas, animais sem páginas. E domingo, eu acabei de manhã. É, inclusive, eu aqui abri a porta do quarto madrugada, umas duas horas da manhã tava a Amanda. Aí eu falei bem assim, não, gente, vamos deixar. Ah, é férias, na verdade? É que foi um ano novo. O dia. No ano novo, na virada do ano, a gente voltou lá, a gente tava lá no ano novo. Aí eu fiquei até quatro da manhã. Lemos de livros. Mas Amanda, valeu a pena, né? Porque você estava de férias. E por que não ler uma algo que você estava super interessada em ler? Ela já tá separada. É, vou ter que falar spoiler aqui. Sim, pode falar nada. Mas com o cara que ela casou, ela tá aqui ajudando. Mostra que todo mundo queria ver. Não ia ter dois livros, ia ser só um daqui. Mas os fãs pediram muito, foi um livro bastante famoso. E aí ela deu a continuação nesse aqui. Sim, dois famosos aqui, que ela já conversando com o Atlas, que é o nome que ela reencontrou ele. E aqui eles vão vivendo felizes juntos aqui, saudados. Nossa, filha. E também a dificuldade do ex-marido dela, que é ainda arrogante, tem ciúmes. Muitos ciúmes ele até... Um relacionamento bem abusivo, né, filha? Sim, esse daqui e aqui não tem. Então foi bem difícil pra ela, pelo que parece, né? Ela foi difícil, ela falou que foi difícil e tal, pra poder se apaixonar de novo. Mas é muito bom os dois livros. Muito bom. Recomenda, né, Amandinha? Super dica. E aí, Idri, qual que é o próximo? O próximo livro, gente, é A Menina Bonita, do laço de fita. Gente, eu amo esse livro. Esse livro é top. Eu lembro que esse livro era meu, no segundo ano. No segundo ano, eu lembro que eu desenhei. Eu apareci na prova de fita. Muito bom, eu também já li várias vezes. É muito bom lá na história também. Gente, e no segundo ano também, que coincidência, né, gente? No segundo ano, apareceu lá a prova do livro, que era A Menina Bonita do laço de fita. E a gente já tinha esse livro, aí eu falei, na hora eu lembrei da Amanda. Gente, é muito legal sobre esse coelhinho, gente. Esse coelhinho aqui, que ele sempre quis ser também, da cor da menina, do bonito do laço de fita. Gente, olha só. Ele fazia de tudo. É que ele até tentou, ele entrou em um balde de tinta preta. Essa é a minha parte favorita, Andrei, quando ele entra dentro do balde de tinta preta. E aqui tem até a chuva, ele molhou, voltou tudo branquinho. Ele não acreditou quando ele voltou, né, da cor real. A minha favorita é essa aqui. Assim, ó, eu vou ler aqui uma partezinha. A mim, aqui, né, o coelho saiu dali e tomou um café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Gente, ele pensou que o café é puro, né? Ele tomou, tomou, tomou café e não deu nada, gente. Tem até ele aqui. Que coelhinho persistente é o final da história, Andrei. O final da história é, tipo, ele casa com essa coelhinha aqui, que é da mesma cor da menina. Que era tudo que ele mais sonhava, né? E eles acabam de ter vários filhinhos. Ó, ó, gente, eu vou mostrar aqui no final. Vários filhos diferentes do livro. Sim, olha só. Ó, olha só, gente. Amei. Essa história é top. Gente, a gente, todo mundo aqui em casa conhece e ama esse livro, gente. O próximo também é da Colin Hooper. Eu comecei ela esse ano que eu comprei. É muito bom também esse livro aqui, emocionante. É, fala de um casal. Mostra ele pra nós, filha. Ó, todas as perfeições. Uhum. Que parece que... Fala do quê? De um casal? Começa tudo bem o casal, mas só que o fim parece que tá mais próximo. Imagina, que mostra que nem todo mundo tá no casamento, tá feliz. Tá muito feliz e tal. É, tá triste. Ela é muito... Ela sofreu problemas por não conseguir engravidar. E a mãe dela também pegava no pé dela. Ela tinha uma irmã. Imagina, ela não amava mais o marido dela. Não amou mais o marido dela. Mas até que ela tava querendo separar dele. Mas ele leram uma carta aqui no dia do casamento. Ele escreveu só pra abrir depois de 25 anos de casado. Mas como tava bem difícil, tava praticamente tudo acabado. Ela abriu. Aí tudo mostrou que ele ainda escreveu, falou que eles não foram derrotados. Que eles não foram derrotados. E até que acabaram juntos. Tem que ficar. Mas eles não acabavam conseguindo ter os filhos. Mas quando alguém perguntava, eles falavam que tinham. Lá um engraçado nome, que é açafrão. É todo esse nome de tempero. Eles davam o nome. Era o nome de tempero que tinha. Aos filhos que nem tinham ainda. É, ela só foi mesmo... Mas ela amava crianças e tal. Por isso que ela também não era feliz. Então, era imperfeições. Nossa, era imperfeições. Mas e aí no final das coisas? Você não vai contar o final com o que foi? Eu já falei um pouquinho, mas... É, ela não quer contar o final porque ela quer que vocês leiam. Porque daí, gente, dá mais ou menos um vídeo inteiro. E olha que um vídeo longo, viu? O próximo, gente. Qual, Guedra? Eu li esse livro aqui. Que era edicação. É o livro de prova da minha escola no terceiro ano, gente. Do ano passado. A festa do dragão morto. Gente, esse aqui, de todos que eu já li. Esse aqui, por enquanto, tá sendo o meu favorito. Gente, pensa num livro muito legal. E muito engraçado, gente. É muito legal. E esse aí foi aquele que nós lemos ou não? Sim, eu li até com minha mãe, gente. Ela também amou. Gente, parece uma história de um filme. É aquele que o pessoal tudo sai correndo atrás dele, achando que ele já estava morto. Gente, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Que é a festa do dragão morto. Pensa, aquele dragão vivia atormentando a cidade, né? Aí, o dragão, ele se escondeu em uma casinha lá. Aí, o povo fez tudo uma festa achando que o dragão estava morto. Aí, é... E fora que já tinha ido outros caçadores, né? Pra poder certificar se o dragão tinha morrido ou não. Sim, e falaram... Nossa, quem será que matou esse dragão? Matou, né? Aí, foram lá... Foram as mulheres, as crianças e os aborrecentes. E os adultos, gente. E daí, quando chegou lá, todo mundo... Na última vez, foi todo mundo junto e acabou. Que dragão... Né? Todo mundo. É, pessoal. Vale a pena ler aí, hein, gente? Leia. O próximo livro que eu li, ele praticamente uma semana. Não terminei ele na terça. Hoje é sexta, eu terminei ele na terça. Mas, Amandinha, você tá na velocidade dos livros. É, eu quero ler muito os livros. Você já tem uma listinha aí, já, né? Já tem uma listona. E você quer ler. Ótimo. Vai lá. Esse aqui, eu e esse meu coração... Eu não tava muito olhando ele pra comprar, mas até que minha mãe também ajudou. Eu ia comprar outro ali, mas ela falou. É que ela recebe um transplante, ó. Nem a vida e nem o coração vem com garantia. Gente, e a sua amiga também leu, né? Não, não leu não. Não? Não. É, ela fala aqui de uma mina que ela não tem o coração real. Ela perdeu o coração dela por causa de uma doença, uma infecção. Até que ela consegue o coração de novo. Mas só que querem descobrir como que ela conseguiu esse coração. Que tão falando que ele meio que... O cara que recebeu, o irmão gêmeo do namorado dela, que recebeu, ele parece que se matou. Falaram, não falam que se matou, mas ela e o irmão dele, o gêmeo, que é o Matt, que vai resolucionar isso. O que morreu foi o Ethan. Eita, mas eles querem resolucionar isso. O detetive, tua criança, que não morreu. Nossa. Ele tá achando, mas no final, eu fiquei chocada depois de descobrir o que aconteceu, se ele morreu ou não. O engraçado de cada história, Amanda, talvez a gente leia um livro e não espera que tenha aquele final, né? É, essa é a parte. E aqui, a questão do livro, ela também gosta muito de ler, que é a... Ela gosta muito de ler, que é a Leia. Ela gosta bastante de ler e no final acaba se formando, que é isso que ela queria. Os pais dela também ajudaram ela bastante. E ela teve algumas vezes que ela também passou mal por causa do... Quase que morreu, quase perdeu o coração. Porque dependendo de qualquer coisa, ela podia morrer. O coração não aceitasse. Comidas cruas, ela não podia comer. É, porque fica limitado, né? A pessoa que já passou por um transplante, ela tem muito limite de coisa. Ele tá tão molinho, Andressa, porque ele comeu, brincou bastante, gastou energia. Olha aí, ele tá quietinho, Nuque. Oi, Nuque. Oi, Camelinha. Nós estamos abrindo um espaço aqui só pra mostrar esse doguinho fofo. E aí, gente, deixa seu like, se inscreva no canal da Amandinha Andressa e deixa o seu comentário, né, Amandinha? É isso mesmo. Andressa, qual que é o próximo? Qual mais de um agora deu? Tem mais um comentário? Esse aqui é... Conto sobre... Vira aqui pra nós. Conto sobre... Não, isso. Andressa, fala ali, você tá devendo contar a história desses... Eu já li esse aqui. É, nós vamos aparecer num vídeo aqui mostrando um capítulo bem bacana pra você falar sobre ele, ok? Nem se seja no shorts, pessoal aí que acompanha também nos shorts, a gente vai colocar historinha sobre ele, Idre, é um ponto bem legal, interessante, hein? Gente, esse livrinho aqui, tipo, mostra sobre os cães que, tipo, eles falaram que salvaram vida de humanos. Na verdade, foram cães da vida real, né, Idre? Isso não é ficção, realmente a história é real. Aqui, tipo, tem até um cachorrinho aqui salvando uma moça aqui, que, olha, gente... Vira a capinha dele novamente, Idre, pra nós vermos. E também tem de gatos. Contos sobre cães, histórias verdadeiras e de cães heróicos. Que bacana, Idre. Gente, e também tem um sobre gatos, né? Mas eu comprei esse aqui de cachorros. Gente, pensa num livrinho muito legal. Eu não li ele inteiro, mas eu li a metade dele. Ó, gente, é muito lindo esse livrinho aqui. Eu já até li um pouquinho dele com minha mãe e com meu pai. Tem sobre a Laica, fala sobre ela também, né? Sim, aqui, ó, se não me enganar aqui é a Lua. Que vai pra Lua, olha lá ela ali, ó. Até que nós fomos na exposição, lembra lá na exposição? Sim. Do astronautas lá? Tem até um vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, vai lá ver, gente. Depois desse vídeo aqui, vai lá dar uma olhadinha. É muito legal, tá, gente? Esse vídeo é muito bom. Eu amo. Agora eu vou falar a leitura que eu tô lendo no momento, mas já tô na metade do livro, que é o Príncipe Cruel. Vira aqui pra nós vermos, mostra pro pessoal. Eu também não ia comprar esse livro, mas quando eu falei, é esse. É muito bom. A história de fantasia sobre um reino de espadas, que se chama Elfame. Elfame, são duas mortais que vivem mortais. Nossa, eu encontro a capa dele, que é muito interessante, eu amei. É bem medieval, né, Amanda? Sim, eles vivem lá, que é um mundo intercalado, mas eles estão aqui no Rei das Fadas. E não aceitam elas, que a principal, a personagem principal é a Judy, mas não gostam dela, porque acho que ela é uma mortal, e eles são lá imortais, então ficam zoando ela, e também disputam aqui pela coroação da realeza. Mas agora aconteceu aqui uma parte chocante, estão lutando pela coroa, pra ver quem vai se tornar o rei. Mas aqui aconteceu agora, que tá tendo uma catástrofe, mas é muito bom. Ainda vai ter, tipo, mais três livros. Ah, então quer dizer que depois desse, esse é o primeiro da triologia. Sim, a triologia tem mais de três. Ah, sim, são dois livros, mas tem uma conta extra. Depois é o Rei Perverso, a Rainha do Nada, e como o rei de Elfame, começou a odiar as histórias. É muito bom o livro também, de fantasia, muito legal, ó. Tudo mapa, tudo ilustrado. Gosta lá atrás dele, como é? É também o mesmo, ó, mas só que aqui tá completo, dizendo. Amei, amei, eu quero ver o final dessa história depois, o final de toda a história. Quando a Amanda comprou esse livro, foi o mesmo dia que eu ganhei o livro do primeiro princípio. O pequeno princípio. Mas eu já tô acabando, acho que amanhã, até amanhã já acaba o livro, a casa é capaz de amanhã pra comprar. Eu já sei, é bui, você tá de cabelo arrumado aí, né, que você já quer falar, mãe, vamos ali. Agora ela é assim, mãe, quando ela fala, mãe, vamos no shopping… Ela vai pra comprar justamente o livro. Ela quer pra comprar o livro. E outra, que todo o dinheirinho que ela ganha do papai, ou da mamãe, ela vai juntando. E faz bem, filha. Eu tô tentada, já tem lá um dinheiro pra comprar o próximo livro, eu também quero comprar o próximo desse. Eu quero ver o final depois, os outros vídeos aqui, mais adiante, a gente vai mostrar mais sobre essas histórias ali, hein? Que vale a pena, né, Amandinha? Bom, gente… Pelo visto. É, agora, esse livro aqui, A Menina que Odiava Livros. Bom, gente, é engraçado que o quê? É um livro que a menina odiava livro. Muito engraçado. Mas existe, você acha que existe hoje, Idrê, em dia, meninas que não gostam de livros? De ler livros? Gente, eu tenho até uma história, depois eu vou contar uma história aí. Ótimo, sim, eu acredito que tenha, porque até você pegar, né, Amandinha, quanto é, pegar gosto pela leitura, demora às vezes. Às vezes não nasce com a gente, não surge, não é, Amandinha? Igual aconteceu comigo, Maddy, eu vou esperar falar pra Deus acontecer. Tá, tudo bem. Bom, gente, esse livrinho aqui, a gente não achou ele em livro assim, né? Aí nós imprimimos, tem em PDF. E imprimiu em PDF, né? Ó, aqui, gente, é um livrinho muito legal também, foi do terceiro ano, né, do ano passado, da minha escola, teve até uma provinha pra ele e eu tirei 10. Olha lá, como que ela tava brava, ó. Ó, gente, aqui no final do livro, os pais dela, eles saíam de casa, né, eles saíram de casa, e quando volta, tá aqui a menina lendo livros. Tá lá, ela com gosto de ler nos livros, né? É uma história que vale muito a pena assistir, eu já li com a Andressinha. Mas assim, a gente não pode dar spoiler, né, André? Nós já estamos dando muito spoiler dos livros. A gente quer ir, pessoal, que vocês comprem. Ou então, como a Andressa fez ali, fica a dica, né? E imprime quando o livro é menorzinho, né, vale a pena, mas principalmente pras crianças aí, né, que não podem adquirir, né, um livrinho novo. E esse aqui é As Cores da Floresta. Esse aí, mamãe, não leu, você que leu, né? Você leu pra mim, mas eu não me lembro muito bem dele. O que que fala? Gente, tipo, eu não lembro muito, muito dele, mas era de uma menina. Tinha a menina que, tipo, ela tinha um castelo cheio de cor. Aí, já esse menino aqui, ele vivia em uma floresta que era tudo sem cor. Gente, aqui o livrinho, ele é todo colorido, mas assim, a gente imprimiu em PDF também, mas veio tudo descolorido, né? Colei aí pra nós algumas partinhas. Gente, aí lá no final, a menina colore toda, ela pinta toda a floresta do menino e ele acaba também virando todo colorido. Gente, é um livrinho muito legal e vale muito a pena. É uma história bem top de se ler, né, André? E o próximo é esse aqui, desse ano aqui da minha nova escola. Ó, gente, P e o Vasto Mundo. Gente, eu não li ele ainda inteiro, mas eu tô lendo aqui, deixa eu ver que página eu tô. Eu tô na página, deixa eu ver, não sei, gente. Não tá mostrando aqui. Tá, tá na metade, não tá mostrando a página? Então, só isso aqui, gente. Sim, isso aí vai ser parte de uma avaliação, né, das suas provinhas. É, avaliação da minha prova, mas eu tô gostando muito desse livro e um pouquinho o que eu tô entendendo é, tipo, as pessoas, ele era tão magrelinho, gente, que, tipo, as pessoas zoavam ele, tipo, chamavam ele de transparente e tal, mas, tipo, gente, ele não ficou triste, porque, tipo, ele sabia que ele era magrinho, assim, mas ele não ficou triste, porque a avó dela, a avó dele, né, ele deu até, ela deu, o vô dele criou um nome pra ele, que era P-T-I-C-O. Aí, a avó dela, dele, né? Eu quero ler esse livro, eu gostei dessa história. Quero ler. Ah, Adri, outra coisa que eu não vi ali no meio daquele amontoadinho, sabe o que que foi? A Coxa de Retalho. Nossa, gente, esse livrinho é muito legal. Eu chorei ao ler com a Andressa, gente. Fala um pouquinho dele, bem rapidinho, Andressa. Gente, eu não achei ele, mas é um livro muito top. A Coxa de Retalho, eu amo ele, Adri. O que que fala sobre uma avózinha e o menininho, né? Sim, aí, tipo, a mãe dela ia lá, do menino, ia lá trabalhar e deixava ele na casa da avó, na casa da avó. Aí, o quê? A avó dele trabalhava, né, de boa. Costurando, né? Sim, costurando. Era costureira. Aí, tipo, ele pegava aqueles pedacinhos de retalho e formava, tipo, novas colchas de retalho. É, ele tava ajudando a avó dele, né? Gente, a gente tem até uma colcha de retalho, que é forro de cama, né? Gente, é muito fofa essa colcha. Foi uma irmã, né, que fez dar isso pra gente. Isso, e é uma história de amor muito bonita entre a avó e seu netinho, né? Porque ele não sabia o significado da saudade. Ele queria entender o que que era a saudade, porque ele nunca tinha sentido. Até no dia que a avó dele fala, filho, saudade é quando você vai embora, né? Deixa uma pessoa que você ama e quando você vai embora, você sente um vazio no coração, como se ela estivesse ainda ali com você. E aí, ele vai embora pra casa dele, Idre, lembra? E aí, ele fala, nossa, agora eu entendi o que que é saudade. É o que eu tô sentindo da vovó. A coisa mais linda, gente, esse livro. Ai, eu choro, porque eu começo a sentir saudade das pessoas que eu amo. Ela lê também os livros da minha escola, os que eu compro, ela lê comigo. Aí, eu acho, né, que é o favorito dela em Coisa de Retalho. Eu amo, é um dos meus favoritos. E esse da menina bonita de laço de... Esse do dragão, eu achei maneiro demais. Gente, o do dragão devia se tornar um filme. E não, tipo, fica um sumiço no final. É ficção, né, Idre? Mas, assim, a gente parece que entra dentro da história e tá lá. Pois é, gente, é muito engraçado. Mas a Amandinha quer contar um ponto aqui, bem interessante. A Amandinha, conta aí pra gente. Despertar da leitura. Despertar da leitura, exatamente. Lá no meio do ano, minha mãe, toda a séria, falou, Amanda, você não vai ficar só no celular na séria, você vai ler um livro. Aí, eu ficava, tipo, eu não li, assim. Que livro eu vou ler, né, Amanda? É, Anne Frank, eu ainda não tava animada pra ler. Foi no meio do ano, eu fiquei ainda, eu não tava querendo ler. Muito, mas eu terminei o livro. Até que chegou dia 23 de dezembro, que a gente foi no shopping, e minha mãe comprou o livro. E comecei a ler na sexta, até que despertarei, assim, ó. Exatamente isso. Fiquei, tipo, gente, que livro é esse? Como é legal ler livro, essas coisas. Como eu não sabia que era bom. É, como eu não sabia que era bom, assim, tanto ler livro. Mas eu gostei muito. Até por isso que eu não li mais sem página, porque por ver no livro, aí eu fui indo, fui vendo mais vídeos sobre livro, até que, se eu ver lá no Instagram, vai ter vídeo de livro. É muito legal, e agora eu tô amando ler livro. E aí eu vi um negócio interessante, que eu queria fazer isso, começar a fazer, que se ler cinco livros por mês, vai dar uma média do ano de 40, 50 livros. É, mas melhor do que ler o livro é você entender, compreender, que eu acho que é o que você tá fazendo, certinho. Você tá compreendendo, tá gostando, enfim, né? É, continuar nessa, 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 nessa estrada. Agora, porque antigamente eu não gostava de ler, agora eu era gosto de menina, exatamente. A menina era tipo aqui. Era Amanda. É tipo a Amanda, que começa a despertar uma fuga. Porque quantas vezes, deixa a dica aqui pras mamães, né? Pros papais insistirem, persistirem pros seus filhos lerem. É muito legal ler livros, livros são muito bons. Porque eu falo o seguinte, eu sempre falo pras meninas, o livro, ele ensina você a conversar, ensina você a se relacionar, ensina você a escrever, né? Você passa a escrever melhor, a ler melhor, entendeu? E a conversar melhor com todo mundo, né, Dreti? E meu pai, ele comprou um passaporte de leitura, que é tipo... Cadê? Segura aqui, a mamãe vai pegar. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, mas eu acho que é muito bom. E gente, a Amanda também disse que futuramente, ela quer ter uma estante de livros. Ela quer ter uma estante de livros, quando eu começar a ler mais livros, ó. Passaporte de leitura, isso daí que tem um negócio... Esse aí é os livros que a gente vai anotando. Olha, é o mesmo passaporte, ó. Aí, ó. Aqui ela vai anotando. Mostra aí o que você já anotou, já tem, meu amor? O começo que tem aqui pra eu falar dos livros, ó. Falar do que eu achei, da data do término de leitura. Já tem algum anotado aí? Já, já tem. Olha, tem esse daqui. Ah, já anotou. Greti, tem que comprar um desse pra você, né? Ó, tem aqui, assim, que acaba, assim, começa todas as suas imperfeições. E eu e esse meu coração. Ótimo. Daí eu ainda tenho que pôr a Diane Frank, porque eu tô lendo atualmente, porque eu já li mais livros. Mas eu não lembro. E depois eu vou pôr do Príncipe Cruel. E eu quero completar, né? Segar, Cruel. É, mas é como a gente não tá com outros livros que vocês leram, já fica a dica de um outro vídeo, né? Porque até lá você já vai ter lido, né, alguns outros. Porque a maioria dos livros que eu lia era da escola. E a Dressa vai ter achado aqueles outros que eu falei. Assim, vocês podem ver que eu tenho até um pouco mais de livro da Amanda. Mas futuramente, gente, se a gente for gravar outro vídeo, vocês vão ver que a Amanda vai ter certeza que ela vai ter bem mais livros do que eu. É, tipo, os livros... Eu, sinceramente, eu conto que eu comecei a ler esse livro esse ano, que eu cheguei... Eu tava lendo bem no final do ano. Então, aqui, ó, os livros que eu tecnicamente já li esse ano, ó, do começo do ano, até o começo, já são só esses daqui. Já são lentes daqui, muito bom. Ótimo, ótimo. Muito bem, gente. Fica a dica pro pessoal, né? É, pessoal. Mas se você gostou aí, qual que é a dica pro pessoal? Outra dica bacana? É, comece a ler esse livro que vocês gostam. E comentem aqui também o livro que vocês mais gostam, gente. Isso, o livro que eles estão lendo, o livro que eles mais gostam, o livro que marcou a vida deles, na verdade. O livro favorito. Isso, pessoal. Deixem aqui, por favor, nos comentários. O que vocês acharam, né? Deixa lá, que a gente vai, com certeza, responder todos os comentários do vídeo. Sim. Ah, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal, que estarei mais gostando mais isso, né? Ativa o sininho aí, pra você ficar atento em todos os vídeos, shorts, que a gente postar, gente. É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por ter acompanhado até o final. E... Isso aí. Fiquem com as minhas novidades. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau.